Eu sou filho de cantor. A grande incredible story precipitada no mundo se tornou contra o Guilherme golfe. O nome 51 difesco do itá. Eu digo que a Kinbre do teu filho da terra morreu em casa, se mutirou e não acabou ali. Se ele vá na boiler, Deus ia tomar o Frotesco. Agora eu digo que se villageou comido na pensamento de batalha. Nós estamos aqui, ó, aqui, agora, aqui, é esse aqui, ó. Esses fazendeiros entraram pra querer nos retirar, nós de volta, esse mato aqui, nós ocupamos pra poder caçar e trazer lenha, pra nós sobreviver a fazer a comida pra nós comer. Trouxar a pé pra nós fazer a casa, né. Então esse fazendeiro punharam até o segurança dele ali, desse heredor aí, e quase pegaram nós. Deu uns sete, oito tiros, e pra nós retirar, pra nós tirar e acertar mesmo. Aí, quase, quase me pegaram a uma bala, né. Eu fui atrás das árvores, e as árvores acertaram. No primeiro colonial aqui, nossos tataravó, bisavó foram expulsos daqui. Então nós estamos retomando nossa, o que é nosso daqui, da terra aqui. O que pertence a nós, nós da antiga daqui. O que pertencem aqui mesmo, a gente não vai sair dessa área. Nós voltamos pra poder tomar onde que nosso tataravó, bisavó morriam. Esses fazendeiros empurraram, mataram, massacraram. Então nós, herdeiros, netos, bisnetos, nós retornamos pra poder vir morar com o nosso decorrado. Minha tia nasceu aqui, e meu tio nasceu aqui, e minha tataravó, bisavó morreu tudo aqui. E nós estamos ocupando essa área, nós nos vamos deixar, nós não vamos sair na beira da estrada. Nós vamos ficar aqui mesmo. Deixa a fazendeira, deixa a arrendatária, deixa a agricultor chorar. Mas ele quer que nós saímos, mas ele que quer sair. A arrendatária tem que sair e levar tudo o gado, levar tudo o que ele tinha, maquinária, trator. Porque ela já comprou muito trator, ela tem dinheiro no banco. Aqui já foi tudo, já foi publicado, já foi estudado, completa tudo, né? Então a gente vai ficar aqui mesmo. Eu já falei com o Ministério Público lá no Diário do Oficial, né? Eu falei, mas nós não vamos sair mais não. Mas nem jeito, nós vamos ficar aqui. E agora... Por favor. E aí Vamos lá.